Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje trago uma resenha que é o Revitalift e Alurônico Sero Preenchedor da L'Oreal E aí você já sabe, tá curioso, tá curiosa, corre aqui que eu vou te contar tudo Oi gente, eu sou a Dani Adriano, nesse vídeo como dito temos uma resenha de Dona L'Oreal Que é o Revitalift e Alurônico Sero Preenchedor, tá? Não liguem porque hoje estou com a mão machucada, tive uma leve luxação, mas não é isso Eu queria me pedir de gravar vídeos aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, o que é que temos aqui? A L'Oreal tem esse sérum preenchedor que ele é babado, então vamos à apresentação dele Temos aqui o Revitalift e Alurônico Sero Preenchedor com 1,5% de ácido hialurônico E aí fala 40% menos linhas de expressão visivelmente reduzidas, tá? Livre de parabéns, sem corantes sintéticos, sem fragrância, sem óleo mineral, tá? Ele é um sérum transparente que ele parece mais uma água do que tudo, ó Ele é assim, bem transparente, super, super leve pra nossa pele Gente, antes de eu falar qual foi a minha experiência com esse produto Eu preciso compartilhar com você o que é o ácido hialurônico, tá? Porque existem tipos de ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, pra quem não sabe, ele é um componente produzido pelo nosso próprio organismo E também encontrado no açúcar, tá? Com o passar dos anos, infelizmente, o nosso organismo passa a diminuir a produção de ácido hialurônico E aí o que que acontece na nossa pele? Começa a surgir a flacidez, as rugas e as linhas de expressão, tá? O ácido hialurônico, ele é classificado como... Tem alguns ácidos hialurônicos que são classificados como baixo peso molecular E aqui tem outros que são classificados como alto peso molecular E o que isso impacta na nossa pele? Quanto menor o peso molecular do ácido hialurônico, mais profundamente lá no finzinho, na sua última camada da pele Ele vai lá atuar E quanto mais... quanto maior o peso molecular do ácido hialurônico Mais superficialmente ele vai atuar na camada da sua pele, tá? Imagina que assim, a nossa pele é como se fosse um pedacinho de um plástico bolha, sabe? Aquele plástico com aquelas bolinhas Com o passar dos anos, o espaço entre as células começa a ter menos ácido hialurônico E aí o que que acontece? As bolinhas daquele plástico bolha começam a ir murchando aos pouquinhos E aí é quando vem as rugas, as linhas de expressão e a pele desidratada O ácido hialurônico, ele vem pra reter a água da nossa pele Evitando que aumente o espaço entre as células da nossa pele, tá? E aí agora vamos falar deste babado aqui Temos aqui o Revitalift Hialurônico Serum Preenchedor da L'Oreal, tá? Ele é um produto que aqui fala que vem 1.5 de ácido hialurônico na fórmula Prometendo 40% menos linhas de expressão visivelmente reduzidas O valor dele é uma média de 90 a 120 reais Não é um produto muito barato Porém, eu acho que ele é um produto que rende Porque, olha aqui, estou há 55 dias testando ele E olha o tanto de produto que eu gastei Eu diria que tem o quê? Aqui um terço que eu gastei Então eu acho que esse produto vai durar comigo uma média de 4 a 5 meses Testei fielmente 55 dias ele Seguirei testando porque eu adorei ele Todos os dias de manhã e todos os dias à noite, tá? Falando um pouquinho de consistência dele Vou mostrar pra vocês A consistência dele, gente Ele parece uma água, literalmente E ele absorve muito rápido na nossa pele Olha, parece que a água Ele não é um sérum melequento, meio gosmento, sabe? Ó Ele não é um sérum que tem uma textura pesada, tá? E geralmente produtos à base de ácido hialurônico Eles tendem a ser um pouquinho mais melequento Não é o caso desse daqui, tá? Outro ponto importante que eu preciso compartilhar com vocês Falando um pouquinho de fórmula E que eu fiquei muito feliz Ele tem Panthenol na fórmula Ou seja, a vitamina B5 Que ajuda na hidratação Na prevenção das rugas, linhas e linhas de expressão Ele também ajuda a tratar a pele irritada E ajuda na cicatrização da acne Então, assim Um produto com Panthenol e ácido hialurônico na nossa pele É sucesso, sem sombra de dúvidas, tá? Falando ainda da consistência Como eu falei Se você é aquele tipo de pessoa Que você não gosta de ter um produto pesado Porque a sua pele é oleosa E você se incomoda com essa consistência Você vai gostar desse babado aqui Porque, gente Quando eu comecei a testar ele Eu achei que não ia dar em nada Porque eu tinha a sensação Que eu tava aplicando água na pele De tão leve que é a consistência dele De verdade E aí, o que eu percebi? Ele deixou minha pele mais macia Hidratada e com um vício muito bonito, tá? No quesito linhas de expressão Não sei se eu seria a pessoa mais apropriada Pra avaliar isso Porque eu não tenho muitas linhas de expressão E muitas rugas Considerando uma pessoa de 40, 50 anos Mas eu tenho muitas linhas aqui E um pouquinho de bigode chinês Sim, pode parecer que a câmera Não esteja mostrando muito Mas eu tenho No quesito das minhas linhas de expressão Na região dos olhos Eu não percebi Nenhuma mudança significativa dele, tá? Até mesmo porque nenhum creme faz milagre Creme ou sérum na região dos olhos, tá? Na região dos olhos, não Na nossa pele de uma maneira geral, tá? No bigode chinês Eu percebi que ele disfarçou um pouco, sim Principalmente aqui, ó Na região da boca Nessa linha aqui Que é onde o meu bigode chinês É um pouquinho mais marcado Eu percebi que ele deixou a pele Um pouquinho mais uniforme aqui Nada milagroso Nossa, meu bigode chinês Sumiu usando ele? Não Mas ele deu um aspecto Bem legal aqui, tá? Então, assim É um produto que por ele render Bastante Eu acho que vale a pena O valor, sim Ele deixa a pele macia E hidratada E sedosa Como eu falei pra vocês, tá? Que mais que eu tenho pra falar? Ah, o peso do ácido hialurônico Que tem na fórmula, tá? Ele é o ácido hialurônico Que tem aqui É o sódio hialuronate Eu anotei porque eu ia esquecer, tá? Ele é classificado Um ácido hialurônico De alto peso molecular Ou seja Ele está hidratando Superficialmente na nossa pele Mas isso não é um ponto negativo, tá? Se ele ajuda na hidratação E ajuda a melhorar o aspecto Da nossa pele Por que não utilizar Mesmo sendo um produto De alto peso molecular Benefícios Ele ainda trouxe pra minha pele Particularmente falando, tá? Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês A minha experiência Testando 55 dias Esse Revitalice hialurônico Da L'Oreal, tá gente? Me deu um branco aqui, tá? E aí eu te falo Se você já testou Compartilha aqui comigo Qual foi a sua experiência Com esse babado E mais uma coisinha Se você é novo por aqui E se esse vídeo te ajudou em algo Me ajuda e se inscreve neste canal Tá bom, gente? Um super, super beijo E até o próximo vídeo Tchau